Boa tarde, pessoal! Tudo bem? Tudo bem? Hoje é dia 21 de setembro e nós estamos aqui em especial uma noite nova, nesse programa lindo que vocês vão ver no vídeo ali para trazer aqui a animação da festa da primavera! E hoje o Grupo Beleza Natura está cantando uma participação aqui em especial do nosso amigo que vai entrar de grupo, Gustavo Lima! A primeira cantora aqui é o Grupo Beleza Natura! E agora no residencial, o Andy Calapum! Além da festa da primavera, hoje também estamos com a chuva e agora você vai falar Os aniversamentos no dia ou no mês da casa, né? Nós chegamos no dia 19 de setembro e 26 anos da Dona Gorma! Toma a presença da família da Dona Gorma! E no dia 18 de setembro, aniversário do Iroque! Então vocês acompanhem o nosso vídeo! Nessa primeira etapa aqui nós vamos fazer uma topagem E depois vai ser o melhor que eu vou mostrar para vocês Eu sou a Clarice e este é o canal do Beleza Amadura É emoção, energia pura É amor, música e cultura Nós somos o grupo Beleza Amadura Parece até mentira Que acabou em campo Que você exercia sobre mim Eu era mesmo um escravo teu Mas eu lutava e pedia adeus Pra me livrar da saga desse amor Eu te adorando tanto Eu te amando tanto Eu nem notava que os meus bilhões Eram cortés daqueles dos fantoches Que em tuas mãos estava a minha sorte A vida, a morte e o meu coração Ah, mas agora que eu me libertei Que o meu caminho eu mesmo faço Quero voltar pro laço Voltar pro teu abraço Eu sinto falta da tua visão Eu te adorando tanto Eu te amando tanto Eu nem notava que os meus bilhões Eram cortés daqueles dos fantoches Que em tuas mãos Que em tuas mãos estava a minha sorte A vida, a morte e o meu coração Ah, mas agora que eu me libertei Que o meu caminho eu mesmo faço Quero voltar pro laço Voltar pro teu abraço Eu sinto falta da tua visão Quero voltar pro meu coração Quero voltar Estou a lhe esperar Com todo um grande amor Foi você quem me deixou Pensando em encontrar um amor maior que o meu Quando você foi embora, os dias pra mim foram tristes demais Nunca pensei que você fizesse a falta que agora me faz Espero que você decida e que volte logo pra mim Mas volte pra mim se o seu amor for sincero, meu bem Não interessa você vivendo comigo e pensando em alguém Espero que você decida e que volte logo pra mim Quando você quiser voltar Estou a lhe esperar Com todo um grande amor Foi você quem me deixou Pensando em encontrar um amor maior que o meu Quando você foi embora, os dias pra mim foram tristes demais Nunca pensei que você fizesse a falta que agora me faz Espero que você decida e que volte logo pra mim Só volte pra mim se o seu amor for sincero, meu bem Não interessa você vivendo comigo e pensando em alguém Espero que você decida e que volte logo pra mim Espero que você decida e que volte logo pra mim Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, nos seus beijos No teu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse gosto de mulher E nada existe em você E eu não amo Sou metade sem você Mó namor Meu bem, má fama Nesse corpo meio E tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, nos seus beijos No teu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse gosto de mulher E nada existe em você Que eu não amo Sou metade sem você Mon amor Meu bem, má fama Mon amor Meu bem, má fama Mon amor Meu bem, má fama Lembro com muita saudade Daquele bailinho Onde a gente dançava bem agarradinho A gente ia mesmo Era pra se abraçar Você com o laque no cabelo E o vestido rodado E aquelas anáguas com tantos babados E você se sentava Só pra me mostrar E tudo que a gente Transava Era três, quatro cubas Eu era raposa Eu era raposa Você as uvas Eu sempre querendo Seu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do pai Na minha lambreta Aquele broto bonito Ia me abraçar Quando a orquestra tocava Um besame múltiplo Eu ia avançava E olhava o seu gosto Dentro do corbete Querendo pular Eu todo cheiroso A Lancaster E você a janel Eu era um menino Mas fazia o papel Do homem terrível Só pra lhe guardar E tudo que a gente Transava Era três, quatro cubas Eu era raposa Você as uvas Eu sempre querendo Seu beijo roubar E por mais que você Se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do pai Na minha lambreta Aquele broto bonito Ia me abraçar E ao chegar Em tua casa Em frente ao portão Num beijo Um abraço Minha mão Tua mão Com medo Que o velho Pudesse acordar A pílula já existia Mas nem se falava Que nos muitos conselhos Que tua mãe te dava Tinha um que dizia Só depois de casar E tudo que a gente Transava Era três, quatro cubas Eu era raposa Você as uvas E eu sempre querendo Teu beijo roubar E por mais que você Se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Aquele broto bonito Ia me abraçar E tudo que a gente Transava Era três, quatro cubas Eu era raposa Você as uvas E eu sempre querendo Teu beijo roubar E por mais que você Se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Aquele broto bonito Ia me abraçar